Novela Terra e Paixão, de Segredo de Irene a Fantasma de Daniel. Cinco bombas turbinam Terra e Paixão. Terra e Paixão deixou Marasmo para trás, e entrou em uma fase com ritmo intenso nesta semana. O autor Walquir Carrasco entregará nesta quinta, seis, um capítulo praticamente especial, que detonará vários segredos de uma vez só, e terminará com a morte de Daniel. A partir daí, Irene vai virar uma verdadeira demônia na novela das nove da Globo. Ela incendiará a plantação de Aline, para se vingar da viúva, a quem culpará pela desgraça em sua família. Devastada, a viúva também sofrerá uma tentativa de assassinato a mando da madame. A meger até inventará que o filho virou fantasma, para atormentar a vida de Caio. Assassino, bradará Irene em um ataque de fúria com o enteado no final do capítulo bombadão desta quinta. Ela bolará um plano diabólico, para que o produtor rural se case com graça. O que aconteceu com a gata? A investigação da morte de a gata tem contornos bem interessantes. Ela tinha caso com o médico que fez o seu parto, Evandro, personagem que apareceu em cenas de flashback nesta semana na interpretação de Rafael Cardoso quando jovem. Ele é a chave desse mistério. Essa é só a primeira bomba, que o autor já explodiu na trama, dando a partida para Caos, que se instaurará capítulo após capítulo. Caso do passado com o cunhado. Em seguida, Caio descobrirá que foi traído por Daniel em cenas, que vão ao ar nesta quarta, 5. Ele esfregará o segredo de Irene na cara de toda a família. Ela foi prostituta, e o advogado é filho do caso, que a madame teve com Ademir antes de casar. Daniel tem desfecho trágico. Surtado com a verdade sobre sua origem, Daniel vai sair dirigindo e chorando que, nem um louco. Ele baterá o carro, e lutará contra a morte, mas terá coágulos cerebrais inoperáveis, e não resistirá. Todos irão para o hospital, onde rolará muitas confusões. Petra, por exemplo, vai roubar a farmácia da instituição, e terá de passar por uma lavagem estomacal. Antônio vai ficar furioso, porque a mulher escondeu dele o caso de Daniel com Aline. Graça arma para se casar com Caio. A vilã vivida por Gloria Pires irá atrás de Graça, e a convencerá a inventar mensagens de Daniel direto do além. A loira procurará Caio, para falar que o irmão dele apareceu em um sonho para fazer um pedido. A dona da boutique, afirmará que o morto quer que eles se casem, e que o personagem vivido por Cauã Raimonde, assuma toda a responsabilidade que era dele com a criança que ela espera. O produtor rural achará que tende a assumir o herdeiro do irmão. Para piorar, ele passará a receber ligações do telefone do morto, e ficará com medo desse fenômeno sobrenatural. Ramiro tenta matar a Aline afogada. Além de mandar Ramiro incendiar a plantação da viúva, Irene vai participar do incêndio, fazendo questão de riscar o fósforo. Caio e Jonatas, vão consolar a aspirante à produtora rural, que cairá em um pranto de dor ao ver suas terras devastadas pelo fogo, e sua vitória ficar ainda mais distante. Começará aí a investigação para saber, se o incêndio foi criminoso. Aline poderá receber dinheiro do seguro, se ficar provado que não foi. Marino achará que a culpa é de Antônio, que ficará uma fera com a mulher por causa do seu crime. O fazendeiro jogará nas costas de Aline, a responsabilidade pela desgraça que atingiu sua família. Enlouquecido, ele mandará Ramiro matar Aline, e ele fará isso. O capanga afogará a viúva no rio, onde já matou outros dois personagens. Dessa vez, ele vai falhar. Caio verá logo após ele deixar Aline aparentemente sem vida nas águas. O jagunço sairá correndo ao ver o filho do patrão, e o produtor chegará a tempo de fazer respiração boca a boca, e salvar a vida da viúva.